Olha, mano, olha o cara Não mexe comigo se não só furar do cabelo Na régua, bigode fina Hoje tem bala e proteito Nada de bloco e rajado na cimradinha Ela me olha quando diz o chupete Gostar de aventura, fit de leitinho Só ando com a gangue, não mexe com a gangue Sou minha família, mas não por mim Não mexe comigo se não só furar do cabelo Na régua, bigode fina Hoje tem bala e proteito Nada de bloco e rajado na cimradinha Ela me olha quando diz o chupete Gostar de aventura, fit de leitinho Só ando com a gangue, não mexe com a gangue Sou minha família, mas não por mim Via no bloco, mano, você sabe que rolar tiro de leitinho Mãe de liga, causou no terror Eu tenho no carinho, bota o medo Vocês falando e falam que não faz Fazer sua marra na pista Sua mina, vitada e na rua de trás Ela me olha a chupete Quando você fosse um nigo Sua mina tá curtindo as minhas fotos Dizendo que ela quer seguir o rap Com a metropa humana da forte Tá me atroportando lá fora Cala que eu não posso, porque agora eu posso Sucesso e fã pra toda a minha fã Não mexe com o medo de nossa furado Cabelo na régua, bigode fina Não mexe com o medo de nossa furado Cabelo na régua, bigode fina Hoje tem bala e proteito Nada de bloco e rajado na cimradinha Ela me olha a conduta de passage Não mexe com o medo de nossa furado Cabelo na régua, bigode fina Hoje tem bala e proteito Nada de bloco e rajado na cimradinha Ela me olha a conduta de passage E aí